Bom, então depois de uma noite muito bem dormida aqui na cidade de Copiapó, a gente está saindo aqui do Hotel Ibis e rumo a La Serena. Vamos então agora em direção a La Serena, Vina del Mar, Valenar e aí então Santiago. Então agora a gente vai ter um percurso bem interessante. Até Vina del Mar, pessoal, a gente vai enfrentar 10 pedágios. Então agora a rodovia vai ficar bastante pedagiada, bastante pedágios, maioria aí no valor de R$16,00. Então a gente pagou para cada pedágio em torno de R$16,00, alguns R$22,00, o mais barato aí ficou R$5,00 já chegando lá em Santiago. Então agora daqui para frente aí é preciso estar atento com relação à moeda local, porque é a única forma de pagar o pedágio aqui no Chile. E esse trecho a gente mencionou ontem, a gente chegou aqui em Copiapó para poder dar um descanso, um pouco mais tranquilo, passar a noite um pouquinho mais acomodado, para que a gente tivesse bastante energia para pegar agora o dia de hoje. O dia de hoje prometi, a gente provavelmente ia fazer um deslocamento longo e chegaria à noite, né? Então a gente vai, nesse primeiro momento, seguir até Valenar. E aí Valenar a gente vai entrar num shopping que tem lá, é uma cidadezinha até razoavelmente grande. A gente vai entrar num shopping, aí nesse shopping a gente vai aproveitar e vai fazer um câmbio. A gente vai trocar um pouco de dinheiro, né? de moeda chilena e depois a gente vai seguir a nossa estrada. E vamos parar também para almoçar, né? Na verdade nós vamos aproveitar uma lanchonete lá do shopping e vamos comer nessa lanchonete mesmo, né? Fazer um lanche bem rápido ali para não perder muito tempo, tá? Então basicamente o nosso destino do dia de hoje vai ser isso. É um dia aí também aonde eu bati aí 100 mil quilômetros no Dimine. Então é um feito aí também, né? Chegamos aí aos 100 mil quilômetros e chegamos com estilo, né? Num lugar aí bem interessante que é no Chile. E assim, junto com esse monte de pedagem, né? Agora a gente já tem um maior progresso aqui nessa região. A gente já está chegando perto da capital e as coisas já começam a ficar um pouco mais movimentadas. Aqui, por exemplo, ó. É uma coisa que há muito tempo a gente não via que é um engarrafamento. A gente pegou logo cedo aqui um engarrafamento. Pessoal, todo mundo indo aí trabalhar, né? Na cidade de Copiapó. E aí a gente passou aí por esse pequeno estresse urbano que é engarrafamentos, engarrafamentos e tudo mais. Nossa sorte que logo a gente conseguiu sair. A gente parou para abastecer aqui em Copiapó. Então a gente também, né? Para garantir a autonomia do carro. A gente abasteceu e pagamos aí a R$ 8,80 o litro da gasolina. E nesse dia aí entrou 28 litros. Gastamos aí R$ 248,00 de gasolina para encher o tanque aí. O mais incrível é que praticamente o mesmo gasto que eu estava tendo no meu carro, do Luciano também estava. Nosso carro estava trabalhando num reloginho aí com relação ao consumo, né? Até às vezes a parte de centavo ali ficava bem próximo. E aí agora a gente vai nesse sig, pare, sig, pare, né? Até conseguir sair aqui da cidade de Copiapó. O trecho amanheceu um pouquinho nublado, né? Parecia aquela característica que talvez ia chover, que talvez ia ficar um tempo feio durante toda a nossa viagem. Mas depois de um certo tempo aí abriu e aí melhorou. Foi muito parecido com o que aconteceu no dia anterior lá na cidade de Antofagasta. Lá também a gente amanheceu, saímos da cidade. Parecia também que as coisas iam ficar ruins durante o dia com relação ao tempo. Mas depois ele melhora e fica 100% aí. Então, ó, pelo trânsito dá pra se ter uma ideia de que Copiapó é movimentado, né? É um lugar aí aonde o trânsito, né? Já reflete um pouquinho. As ruas são um pouquinho estreitas. E aí junto a esses horários de rush pessoal indo trabalhar, a gente saindo logo cedo, já enfrenta bastante congestionamento. E algumas das cidades que a gente vai passar agora nesse trecho, né? Nessa saga desse dia aí, é saindo de Copiapó. A gente vai passar em um lugar próximo ali a Algarrobal, né? Que é um cruzamento, né? Com a rodovia C455 e C432. Depois a gente chega em Valenar, que é um lugar já mais movimentado. E aí a gente continua descendo de novo pro litoral. Então a gente sai agora do centro aqui do Chile, volta de novo aí pro litoral. E aí chega na região de La Serena. E aí lá em La Serena, a gente depois continua, né? Passando depois pra Vina del Mar, Valparaíso e, enfim, Santiago. Então vai ser mais ou menos esse trajeto aí. Lembrando que a gente dividiu isso em duas etapas, né? Então mais dois dias, mais esse dia de hoje e mais o próximo pra gente conseguir chegar em Santiago. Então aparentemente aí parece que tava próximo, mas ainda tinha um pouquinho aí de chão pra percorrer aqui na cidade. E aí a gente pegou e tocou até Vina del Mar, até Valparaíso. As duas cidades são bem coladinhas, uma com a outra ali, nesse trecho aí. E no outro dia a gente pegou e tocou até Santiago, chegando num horário muito bom, bem cedo em Santiago. E já começando a aproveitar o que o Santiago tem pra oferecer. Que foi surpreendente. É uma cidade aí muito interessante, que tem um ar cosmopolita bem bacana, uma atmosfera bem legal com relação a atrativos turísticos, com relação a várias vibes, né? O que o pessoal gosta, vários estilos. A gente achou bem, bem legal Santiago. Tão legal que a gente ficou lá três dias em Santiago do Chile. A gente resolveu ficar ali e aproveitar um pouquinho, né? Do que tem, né? De atrativo na região. Então agora aqui, eu vou deixar aí o vídeo com vocês. A gente vai seguindo então rumo ao nosso destino. vai ser um destino aí, né? Mais uma vez, surpreendente e encantador aqui no Chile. Um grande abraço, até o próximo vídeo e valeu! Então, quando tiver vontade, come, é pra comer. Oi, mas come, Alissa. Já pega o cara de manhã acordando. Ai, Alissa. Pois é, né? Aqui, ó. Tem o outro aqui do lado. São vários. Ai, Alissa. Mas, ó, a hora que você quiser comer... Mas arruma rapidinho, Alissa. Porque você come, tá? Não, eu sei. Porque eu nem lembro de comer abacatinha. E quando vocês comem, assim, eu como junto, que eu gosto também. É claro que a gente, papel fora, a gente come. Claro. Eu vou... É que eu tenho que arrumar aqui ainda. Eu quero tudo aqui. Esse negócio aqui, isso aqui tava na sua mala? O que é isso? Na mala vermelha, as roupas? Não, pode deixar aqui pra comer. Ah, é. É, tava na mala vermelha. Então eu vou botar em cima aqui, porque aí vai aumentando... A quantidade de coisas soltas. Se ele tava dentro da mala, ele vai ter que caber em cima da mala, né? Aqui. Eu diminuí o na mala, ó. Esse espaço. É só até eu ajeitar isso aqui. Demorei muito, e saí com as minhas coisas. E aí, eu vou botar na mala. Eu vou botar na mala. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É aqui, algum lugar aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 nehme. Vamos lá. Aqui é muito difícil, porque é onde está a oficina reportada, eu tenho que ir no estacionamento Achou? É, só não tem vaga, cara você tem dinheiro para pagar a hospedagem aí? Eu tenho uns 15 mil Ah, então vamos embora, eu tenho uns 8 aqui Então tá Tá muito difícil parar aqui, cara, não tem vaga aqui não O próximo é a cidade de Troca, você Você tá onde agora? Tá aqui, eu tenho 36 essa rua aqui Não, não é pra procurar, mas não tem vaga pra parar Você tá me vendo? Eu tô na escuta, passei na rua direto agora ali, acho que eu tô atrás de você aqui, de teu carro ainda não Olha que você tá parado no sinal Eu não vi o alto, você tá no sinal aí, tô logo atrás, dois carros atrás Tá bom A CIDADE NO BRASIL 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 Achei um barato essas separações O cadeirante ali, a bicicleta também passa ali A CIDADE NO BRASIL 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 William, você falou que estava escrevendo e dormiu, não foi? Não Uma vez eu fiz uma compra Eu estava olhando para comprar Foi entre o casaco Quando eu comprei aquele casaco um colete difícil Tanto que eu comprei os dois da mesma cor Eu queria comprar diferente Mas eu tinha olhado lá Eu ia decidir qual seria de qual cor Aí assim Eu sei que eu estava vendo Aí no dia seguinte Eu acordei e falei Pô, tem que comprar o casaco que eu não consegui fazer ontem Aí de repente veio o aviso O celular tinha aviso da compra do cartão Eu não fiz nada nenhuma O que foi isso? Porque estava tudo engatigado O cartão já ficava automático Para comprar Aí eu fui olhar Falei, não, eu não fiz essa compra Aí fui ver o que que era Era o casaco Eu falei, é difícil E aí veio Uma cor só Porque Fui lá e fiquei Daí eu comprei sem ver que eu estava comprando Eu queria o que é quando eu sou Você apaga sem saber Se ele vier com a compra Se ele vier com a compra Você vai para ela Aí aparece Eu sei que eu fui Eu cheguei a ligar para o cartão Para saber onde era aquela compra Porque que era aqui Porque Eu não tinha ideia Aí assim, vem uns nomes diferentes Na compra Na compra Eu liguei para lá Para descobrir loja De que que era Para saber Aí quando ela me falou Eu entrei no site Eu acho que estava Eu acho que estava Tudo certinho lá Eu estou impressionada com isso aqui Porque é muito deserto É muito sem nada E a cidade do jeito que é É muito desenvolvido Você vê Pode ter que entrar com o pobreza Porque tem Mas É um lugar que não dá nada mesmo Você vê a nossa região Nada de tudo Quando é cantinho É uma rua Você faz uma horta Que tá É É Eu acho que É Foi É Um lugar Para o ar É Eu acho que É É É Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A frente fria entrou do nada, né cara? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para buscar o teu também. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá A gente vai na cidade grande, aqui no Sol Vamos ver se a gente acha aquele negócio de barragem do carro Qual negócio? Esse de barragem do carro Ah, o barragem do carro É, pode ser útil, né? Depois também Aí, assim, você comprar, você vai viajar, quer usar, você pega Aham Não tinha que procurar ver Todo mundo usar, assim, eu acho que ele manda melhor Acho que isso vai sentir, viajar todo mundo Você vai sair um fim de semana, uma semana aí, carnaval Vai fazer uma viagem, mais um, e ele vai ser o último, acho que vale a pena, a gente tenta ir Então, eu vim com a intenção, eu não comprei porque não dava tempo Aham O barragem do carro livre, caramá, né? É a parcela, né? É Não tem canal de crédito, né? Tá, tá Depois a gente dá os outros, né? Mas vamos ver se a gente acha, né? A gente vai trouver lá, depois que a gente voltar pra Argentina, assim assim, provavelmente tem que ir chover, né? É bem preocupado, é, não sei né, porque agora é... Eu acho que fica mais, mais tranquilo, ele realmente vai ser uma coisa útil, principalmente se várias pessoas usarem, porque só pra gente ser essa sapato aí, esse problema não é raro, mas enfim, precisa de vontade de botar isso aí, né, mas sempre vem, e isso aqui não precisa, né, então vai usar o carro e vai tudo. É, tem as coisas que eu não sei, tem as coisas que eu não sei, tem as coisas que eu não sei, tem nada pra ficar guardado também. Ah, dá que guardação. É, tudo que eu tenho que gastar, até vasilha, assim, tem umas coisas que eu até tenho que mais cuidado, são coisas antigas, a minha banqueira, a minha voz, entendeu? Os parentes não tem olhão, mas eu ponho na mesa e eu não sei, entendeu? Se acontecer de que eu vá aqui, eu vou ficar guardado lá, né? Sim. Eu acho que, deixa eu tirar essa desculpa de lá aqui, eu tenho pra aproveitar, pra ser vida, eu acho que vale a pena quando eu vou analisar esse carro, é bem fácil. Obrigado.